Cenas Improváveis, todo mundo joga... Cenas Improváveis, vocês deram sugestões de cena, colocaram na caixinha vermelha, eu leio a sugestão, quem tem uma ideia vai à frente. Vamos começar com... Propagandas Improváveis para Livro de Gramática. Você acha que todos a gente precisa corrigir a gramática? Se esse texto não te incomodou, esse livro não é pra você! Tá, é pra você, é verdade! Novo livro, 50 tons de gramática cinza... Pra você que gosta da gramática... Ah, pronomes... Você é uma dessas pessoas que gosta de estudar a fundo a língua portuguesa? Você não pode perder o mais novo livro que reúne toda a gramática portuguesa! E se você não gosta, ele segura uma porta... Uma... Nós tudo usa lá em casa pra segurar a porta da sala! Como seria se o celular fosse uma pessoa? Aí, outro dia, eu tava falando... Mensagem pra você! Então, eu tô... E daí eu precisava realmente que você me desse a... Você não tá prestando atenção, né? Então, agora você tá prestando atenção... Ah, agora eu tô! Ah, então... Eu tava com aquele 1% aí... Ai, ai, ai... E essa curcunda aí, vô? Mas eu sempre tive! É que eu sou de flip! Ah, escuta! Ah, escuta! Ah, escuta! Bem-vindo à lasanha existencial! Primeira camada de dúvidas! Depois vem as camadas de... Afirmações! Depois a camada de certezas, logo em seguida... A camada de incerteza! E um pouquinho de queijo! Gente, vou ensinar agora a fazer uma lasanha, que assim, não engorda! É maravilhosa! Lasanha com berinjela, berinjela boa, você põe abobrinha, aí ó, você joga só um pouquinho de tomate e segura a porta que é uma beleza! Isso aqui é gostoso! Essa lasanha marxista é ótima! Ela vem com a camada em classes, então tem a classe pobre, aí em cima você põe a classe mais liga! Cenas não vistas de Natal em família Hum, pessoal, trouxe uma lasanha de berinjela... Ah, bom, 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 não é lasanha! Não é lasanha! Porta! Vai ter que espanhar até na meia-noite? É... Eu tenho outra família! Vem cá, vem cá, vem cá! É cenas não vistas, tá? Ah... Ah, finalmente entreguei! Ah, Manuel, que história é essa? Ah, eu me confundi, achei que você... Eu sonho pra trabalhar um dia do ano! Um dia do ano! Você é amante que eu sei! Você é amante que eu sei! Gente... Eu tô orgulhoso de vocês! Ah, imagina! Eu trouxe pavê... E todo mundo só comeu... E tava ruim, hein? E tava ruim! Exatamente! É... Obrigado, João! Tava ruim a ponto de que nem era pra comer! O que fazer quando algum parente te mostra uma apresentação de slides? Ah, aí eu botei a foto... Oh-hah! Aí a gente na torre de Pisa... Oh-hah! Ah-hah! Você já falou isso ano passado! Chegando em Paris... Ah-hah! Finalmente! Tem que entrar atitude! Tem que entrar atitude! Vamos resolver! Uma identificação coletiva, né gente? Que boa coisa linda! Ó, aqui são as imagens do tio Júlio morto... Muito legal! Eu não quero ver isso! Bate foto, bate foto! Pensamentos de um gandula... Pensamentos de um gandula... Eu tô com a bola toda... Eu tô com a bola toda... Ah... Ah... Cê lembravados! Tá, primeiro a gente pede pro pessoal se inscrever no canal, né? Se inscreve, né? Compartilha... Compartilha... Curta... Curta? Pra quê curtir? Não, não é curta-metragem, é curtir o vídeo. Entendi, tá? Fechou. E aí pra assistir... E veja mais... É um negócio que fica ali. Tá bom? Vamos gravar? Vamos lá. Fala galera... Fala galera...